Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Nesse segundo dia do mês de novembro, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Mas deixa eu falar algo da parte de Deus para você. Eu sinto isso, eu acordei, eu acordei com o Espírito Santo falando isso ao meu coração. Hoje a minha oração é para que o Senhor Deus, o nosso Pai, ele venha remover, retirar toda e qualquer ansiedade, todo e qualquer sentimento ruim da tua mente e do teu coração. Deixa eu te falar algo, o que protege o teu futuro, o que protege o teu futuro é a oração, não é a preocupação. Eu sinto que hoje eu vou orar por pessoas que estão com o coração pesado, preocupados com algo. E a palavra de Deus que está aberta aqui na minha frente, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ponha isso no teu coração, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de tudo. É o que eu disse a você há minutos atrás aqui agora, o que protege o seu futuro é a oração, não é a preocupação. Existem pessoas que estão preocupadas com coisas que não estão no seu controle, você não pode fazer nada. Existem coisas que passam do seu controle e não tem o que você fazer. Por isso, se preocupar só vai trazer desgaste, angústia, desespero. Então você tem que entregar na mão de Deus. Nesses poucos minutos que estaremos aqui, será uma oração em poucos minutos, mas nós iremos entregar a nossa vida, o nosso futuro na mão de Deus. Tudo aquilo que está te desgastando, meu bispo, eu estou preocupado. Estou preocupado com uma situação de doença, de enfermidade, uma situação de uma dívida. Você tem que entregar na mão de Deus. Essa preocupação, essa ansiedade. Porque uma pessoa ansiosa, ela não tem nem uma mente boa para raciocinar. Então que nessa manhã, através dessa oração, nós venhamos lançar toda a ansiedade, todo o sentimento que possa estar pesando o teu coração. Toda a preocupação, vontade, desejo de parar. Tudo aquilo que está mexendo com o seu emocional, com a sua alegria, com o seu psicológico. Que nesse dia, o Senhor Jesus, ele venha entrar em controle, ele venha tomar a direção. Você crê? Você toma posse? Eu quero que você escreva aí nos comentários, o nome disso é legalidade. O seu primeiro nome e a frase, Senhor, eu entrego o meu futuro em tuas mãos. Escreve aí, por favor. Senhor, eu entrego o meu futuro em tuas mãos. Aleluia. Pode escrever. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. Que o nosso Pai maravilhoso, nosso Pai de amor, nosso Deus que é fiel, ele te guarde, te proteja. Que hoje ele possa remover e retirar tudo que está fazendo mal para o teu coração e para a tua mente. Amém? Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Aqui é uma corrente de oração. Eu vou orar por você agora. Se você quiser, eu continuarei orando pela tua vida todos os dias. Tá bom? Você consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se? Então, quando você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube, ele irá escrever o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. E todos os dias que eu entrar aqui para orar, eu entro aqui três vezes ao dia. Eu vou estar apresentando a sua vida, o seu nome para Deus. É gratuito, você não paga nada. Tá bom? Então, clique aqui na palavra inscrever-se. Eu peço também agora, todas as minhas ovelhas, que cliquem também no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube. Como mostra o símbolo, é uma mensagem positiva. Que aquilo que eu falo aqui não é ruim, desrespeitoso. Então, ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Nós iremos orar e confie, entregue. Nada está perdido. Tenha fé em Deus. Não deixe o seu coração se ocupar com coisas que saem do seu controle. O futuro pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Então, você tem que entregar o seu amanhã ao dono, aquele que já está no seu futuro. Quem é que já está no seu futuro? Quem é que conhece o final das coisas antes mesmo delas começarem? Não é Deus? É Ele que está no meu e no seu futuro. Então, nós temos que entregar o nosso futuro nas mãos de Deus. Sabendo que aquilo que nós não podemos fazer, nós temos que descansar e entregar a Deus em oração. Amém? Antes de orar, já quero orar. Eu quero ouvir somente um testemunho. Um ou dois testemunhos e depois nós vamos orar. Tá bom? Tá certo? Você que quer mandar o seu testemunho. O número é, para você mandar o seu áudio, 71-99-27-9594. Você manda um áudio resumido, tá bom? Com o seu testemunho. Minha equipe vai ouvir, vai mandar para mim aqui e eu vou ouvir com todos. Tá certo? Então, nós vamos ouvir agora aqui um testemunho. Meu nome é Jardim Saldesboa de Jesus. Sou da Bahia. Bahia. Cidade chamada Itapitanga. É. Mas no momento eu falo de Osasco, São Paulo. Nossa senhora. E venho aqui contar o meu testemunho. Meu não, o testemunho do meu irmão. Que aconteceu, né? O milagre de Deus. No dia 30 de outubro de 2023. Recente. Na madrugada. A oração da meia-noite. O qual eu compartilhei com algumas pessoas. E uma delas foi meu irmão. No mesmo dia 30, na parte da tarde, meu irmão me ligou, me agradecendo, dizendo que eu tinha salvo a vida dele. Porque no momento que eu compartilhei o vídeo, ele estava com a faca na mão para tirar a própria vida. Meu Deus. Deus é maravilhoso e Deus é fiel. Meu Deus. Meu Deus. Então, eu só tenho, meu bispo, que agradecer primeiramente a Deus, ao Senhor pelos ensinamentos, pelos direcionamentos. Meu Deus. Vocês ouviram o que ele falou aqui? Meu Deus. É muito forte esse testemunho. Deus, ele é muito fiel. Ele mandou a oração da meia-noite para o irmão. E a oração da meia-noite são apenas sete minutos. E eu pedi para compartilhar a oração, como eu sempre peço. Você não sabe. O que ele falou aqui, o que ele falou aqui, eu ouço sempre que eu saio na rua. Quando eu saio na rua, sempre tem alguém que diz assim. A minha vida mudou. Eu estava para fazer uma besteira na minha vida quando eu recebi uma oração sua. Você não tem ideia. O homem não salva ninguém. O homem não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Mas a fé. A fé. Como eu digo sempre, não é sobre religião, é sobre Deus. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo salva. Tira uma pessoa de fazer uma besteira com a própria vida. Você viu o que ele falou? O irmão disse. O irmão estava com uma faca na mão para fazer uma besteira, tirar a própria vida, no momento que ele mandou a oração para o irmão. E o laço foi cortado. O laço foi cortado. O laço foi desfeito. Isso só me dá força para todos os dias estar aqui, pela manhã, à tarde, à noite, da madrugada orando. Glória a Deus. Deus é fiel. Por isso que eu digo a você, existem pessoas que estão rindo para você. Você conhece pessoas que estão rindo para você, mas só Deus sabe como está o coração daquela pessoa. E por isso eu peço a Deus que só abençoe muito você que sempre está compartilhando as orações no WhatsApp, no Facebook, no seu Instagram. Que Deus te abençoe sempre porque, com certeza, tem muitas vidas sendo salvas. Laços estão sendo desfeitos pelo poder da oração. Glória a Deus. Deus é fiel. Esse testemunho me emocionou muito. Deus é fiel. Nós vamos agora orar. Eu vou orar por você. E peço, terminando essa oração, faça o que esse rapaz fez. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Vamos orar. Deixa eu orar pela tua vida agora. Vou colocar o fundo de oração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai que não abandona os seus filhos. O Senhor não rejeita a oração de um filho, de uma filha, que com o coração quebrantado se aproxima de ti. Pai, nesse dia, eu quero pedir a ti, Senhor, visita a cada coração, a cada coração que está comigo agora aqui, nessa oração. A cada coração que receberá essa oração. A cada coração que receberá essa oração pela primeira vez no dia de hoje. Pai, eu quero te pedir, retira, Senhor, remove toda e qualquer ansiedade, desespero, angústia, tribulação. Tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cuida da tua filhinha, Pai, cuida do teu filhinho, que assim como essa oração está chegando a ela, essa oração está chegando a ele. Chegue também, meu Deus, a tua bênção, teu poder. Que no dia de hoje, meu Pai, venham ser frustrados todos os planos do inimigo contra a nossa vida, contra a vida, Pai, dos nossos familiares, contra a vida de todos que receberem essa oração. O Espírito Santo te visita nesse momento. O Espírito Santo toca na tua mente, nos teus pensamentos, no teu coração, e ele remove, ele retira tudo aquilo que estava trazendo tribulação, que estava tentando tirar a tua paz. Diga assim comigo, Senhor, nesse momento, eu quero entregar o meu futuro, a minha vida, em tuas mãos. Toma a frente, Pai, da minha vida espiritual, sentimental, financeira, física e familiar. Eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, em tuas mãos. Com muita fé agora, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga graças a Deus. Não esqueça, o que protege o seu futuro é a oração, não é a preocupação. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na sua vida, Deus já está cuidando de tudo. Confie, entregue e agradeça. Amém? Peço a você, ovelha querida, que em nome do Senhor Jesus, você seja um anjo na vida de muitas pessoas nesse momento e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Dezoito horas nós voltamos, horário sagrado, a hora da viração. Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Te amo, ovelha querida.